E aí galera! Beleza pura? Eu vim diretamente dos Estados Unidos com o gangster americano aqui pra vocês hoje Estilal Capone Olha, pega o figurino, pega, pega o sobretudo Se liga Eu só não achei o chapéuzinho Mas, dá uma olhada no que eu tenho aqui hoje Não, não é um bandolim Diretamente de 1928 Com a lei seca comendo agora Vamos controlar tudo com a Thompson! Thompson Chicago pra vocês Vou mostrar agora Galera, dá uma olhada nisso É muito máfia americana da lei seca, não é? Olha isso, galera! Imagina! Os caras mataram o Sony, mataram todo mundo com isso aqui Olha que louca! É uma 1928, né? Uma M28, no caso É a Thompson M1928 Que é a 1928 Hoje no vídeo pra vocês Galerinha, antes de começar a falar, a atirar Mostrar todos os componentes dessa King Arms Eu vou falar pra vocês, dar uma olhadinha Na entrevista que eu fiz Na semana passada Eu fui até Belo Horizonte Visitar o John Do John Airsoft O link tá na descrição E ele fez uma entrevista comigo De mais de 40 minutos Foi super engraçado Foi super divertido Tá com a 12 Você não falou que o pessoal ia assistir o vídeo Aaaaaaah Ele tá aprendendo agora Ele tá aprendendo agora Ele tá aprendendo agora Ele tá aprendendo agora Ele é espertão Ele é espertão Ele é da próxima Ele já vai ensinar Então é isso aí, galera Como vocês já viram a minha 12 Luiz Não mostram a cara Ele tá aprendendo agora Lento demais Olha os Luiz matando o cara de cabeça pra baixo E caindo de costas no bar Meu Deus Vocês viram uns trechos aí agora E se você quiser ver na íntegra essa entrevista Entra lá no canal dele Dá uma olhada lá Tá aí o link na descrição Clica no linkzinho direto Que já vai pro vídeo Você assiste lá Deixa seu comentário Se você tiver paciência De assistir 40 minutos Do Luiz Raider falando Assiste lá, divirta-se E agora Agora vamos mostrar a Thompson pra vocês Bom, galerinha Como eu já falei várias vezes Eu tô com uma Thompson aqui na mão Eu tô muito feliz Vocês não tem ideia de como é legal De segurar isso aqui É muito sensacional Essa arma aqui é muito top Muito mesmo Ela vem nessa caixinha aqui Ela foi cedida carinhosamente Só pra eu fazer o vídeo Eu tentei comprar ela O Ossian não quis me vender Tá O Ossian é lá de Itapira É um cara sensacional Super gente boa Que trouxe a Thompson pra mim Ele me mandou um e-mail Falando Luiz, faz um vídeo da Thompson Aí eu falei pra ele Eu não tenho a Thompson pra fazer o vídeo Eu não sei aonde tem pra comprar Aí ele falou Não, eu tenho Eu levo pra você Eu falei Então traz aí que eu faço o vídeo E ele trouxe Ele veio lá de Itapira Só pra trazer a Thompson pra mim E eu vou fazer o vídeo pra vocês agora Dá uma olhada Nesta gun Galera Nossa, é muito legal Galerinha Tem o front grip ergonômico aqui Parece que é uma arma muito, muito moderna Se você olhar direito Não parece uma arma antiga Parece que ela foi desenhada hoje Assim Ela é muito, muito bacana Todos os componentes dela se encaixam Ela fica perfeita A pegada dela é muito, muito absurda A alcimassa dela Olha isso Encaixa perfeito Tem uma bolinha E é Nossa, deve ser uma metralhadora muito louca de verdade Deve ser uma paulada Porque o calibre dela no real É 45 Então o estojo é um Tem um recuo bacana Imagina segurar isso aqui A hora que tá Na rajada Nossa, muito louco O mais legal dela Que eu acho que é o mais difícil de achar Nas Airsofts É esse Magazine Tambor Tá Pra dar o release do Magazine É aqui, ó Nessa chave aqui, ó Quando você puxa ele pra baixo Ele solta Tá Sempre cai uma bolinha ou outra Eu já coloquei bolinha Na verdade eu não coloquei O Oceano trouxe pra mim já com bolinha Então eu vou mostrar pra vocês aqui Onde que vão as bolinhas desse Magazine E lembra da catraquinha que tem nos magazines de grande capacidade? Esse aqui é isso aqui, ó A catraquinha É muito divertido É só você rodar aqui E fica muito fácil no game de rodar É muito, muito bem projetada As bolinhas elas vão aqui dentro Tem uma portinha que você empurra Ela abre, ó Só apertar aqui e puxar Que ela abre E as bolinhas estão lá dentro Não sei se vai dar pra ver aí com essa luz Mas é isso aqui Só jogar a bolinha aqui dentro Cabe muita, muita, muita bolinha Não tem como contar quantas bolinhas cabem aqui Mas acho que mais de 500 bolinhas cabem ser muito grandes E aí tem esse trilho aqui, ó Que é onde ele vai encaixar a Thompson Tem esse trilhozinho aqui, ó E aí você encaixa um trilho no outro E encaixa ela lá em cima Tá? Antes de encaixar vou mostrar pra vocês o ajuste de hop-up Que fica aqui, ó É só rodar essa engrenagenzinha aqui de plástico, tá? Que você ajusta a altura do hop-up O hop-up serve pra quê, galera? Pra dar um efeito na bolinha Na hora que ela passa no cano Ela pega um efeito contrário E ela plana no ar E também serve pra bolinha não cair do cano Quando você faz isso Se a bolinha fica lá, né? Na entrada do cano E você tombasse ela pra baixo A bolinha cairia se não tivesse hop-up Imagina uma borrachinha Que atravessa a parte de cima do cano Fazendo um... Fazendo uma lombadinha no cano Pra bolinha não conseguir passar direto E vamos ao encaixe aqui do magazine É só pegar ele aqui, ó Onde tem o trilho E encaixou no trilho Aí é só forçar pra cima Que ela encaixa Bacana? Louca, né? Encaixou Dá duas rodadinhas aqui, ó Já tá pronta pra tirar A bateria dela vai aqui atrás Então você puxa essa portinha Ele abre uma chavetinha Que tem aqui em cima E você consegue puxar Essa traseirinha aqui, ó Quando você puxa ela Puxa com o dedo aqui é mais fácil A hora que você puxa Ela abre E aí você consegue girar ela pra baixo E expõe a bateria Aí é só encaixar a bateria Plugar Voltar isso aqui pra cima Tá vendo aqui, ó, galera? Acho que vocês vão conseguir entender O que eu falei Deixa eu ver aqui Ó Aqui, quando você fecha Foca Quando você fecha essa portinha Essa aletinha aqui, ela levanta E aí ela trava ele lá Então essa portinha tem que estar aberta Pra aletinha fazer a função dela E aí a hora que você fecha ele aqui Fechou aqui, ó Travou Ela trava lá em cima Aí ela não abre mais aqui Beleza? Colocada a bateria As chaves seletoras dela São na esquerda Então aqui fica o safe e o fire, né? Aqui nessa posição tá fire Se você quiser deixar no safe, você coloca aqui Se você quiser atirar Vem pra cá no fire E o full E o semi Fica em outra chave seletora Aqui, aqui Aqui tá no semi Se eu quiser passar pro full É só virar pra cá Então eu vou deixar no semi aqui Pum Né? E Ela tá prontinha pra atirar Se liga Cadê o óculos de proteção? Aqui tudo tem que ter óculos de proteção E agora pra atirar a gente coloca aqui óculos de proteção E Nossa galera, se liga Deixa eu dar um tinho só pra ver como é que é Nossa A mira dela tem ajuste só de lateralidade Que aqui é com o dedo mesmo que você ajusta Você coloca o dedo aqui Você pode empurrar ela pra lá Tá vendo que ela faz clique E empurrar Pra cá também que ela faz clique Aí tem o Como se fosse um trilhozinho Dentado E você ajusta Como você quiser Vamos atirar em alguma coisa com isso aqui Por favor Vamos lá galera Vou tentar atirar com uma mão só primeiro Pra vocês verem os copinhos voando ali E se der certo É nóis Vamos lá Nossa Passou em cima esse Aê Olha isso O outro copinho Vamos no full hein Um Dois E Nossa Vai muito retinho galera É muito legal Dá uma olhada no full dela Muito Bom galera Essa aqui é a Thompson Eu fiquei muito feliz de fazer esse review O Cian Muito obrigado Por ter trazido A arminha até aqui Até São Paulo Né Ele veio lá de Itapira Galera Pra trazer a arminha E ele ainda trouxe nesse case aqui Sensacional Que vocês conseguem ver aí Que tem os encaixes certinho Todo carpetado Lindo 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 E quando você fecha Fica assim Fica lindo Prático pra carregar Tem uma alça muito bacana Ele é todo De vinil Assim Ele é muito Muito chique mesmo Obrigado galera Por ter visto o vídeo Se inscreve no canal Entra lá na minha página Do Facebook Que tem o sorteio da Glock Agora dia 20 Não se esqueçam E não esquece de entrar lá na página Do John Airsoft Que é o Airsoft da depressão No Facebook E John Airsoft No Youtube Tá Lá tem a entrevista Que eu fiz com ele Direitinho Lá em BH Diretamente de BH Pra você assistir na íntegra Caso você queira E você aguente 40 minutos de entrevista Com o Luiz Raider E dê muita risada Beleza? Bons tiros Pra vocês E aí galera Tô aqui com o Ossian De Itapira Dá uma olhada No que que ele trouxe Hoje Coleção particular Dele É uma Thompson Modelo Chicago E eu vou mostrar O vídeo pra vocês Agora Se liga aí Manda um alô aí Ossian Pra galera Pra galera do Youtube Esse aqui é o cara Valeu gente Um abraço Manda um alô aí Manda um alô aí Manda um alô aí Amém.